E aí pessoal, EduardoSuzukiTenisCerto.com. Hoje tem unboxing do 361 Sensation. Então vamos lá pessoal, esse aqui é o 361, é a caixa dele, primeira vez que eu vejo uma caixa de 361. É uma novidade aqui no Brasil, a marca chegou recentemente no país e muita gente tem a curiosidade de conhecer esses tênis. Esse aqui é o 361 Sensation, no tamanho 9 nos Estados Unidos, 40 no Brasil, nas cores Nautical Blue, que seria o azul, laranja e prata. A 361 ou 361 graus, ela leva esse nome porque segundo a fabricante, representa o grau a mais que o atleta pode atingir. Então, vendo aqui a primeira impressão que a gente tem do tênis, é um tênis bem bonito, com acabamento muito bom, chega a ser até impressionante, né? A gente tem uma expectativa que não fosse um tênis tão bom por ser um debutante, né? Pra vocês terem uma ideia, o 361 Sensation, que é esse modelo aqui, ele foi eleito o melhor tênis segundo a Runner's World no ano passado. Como eu tava dizendo, da 361, ela é uma marca chinesa, que ela já é bem antiga lá naquele país, mas elas estão procurando novos caminhos e começando a comercializar em vários países, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Começando aqui pelo cabedal, nós podemos ver que ele tem esse acabamento aqui na lateral, pra ele dar um maior suporte ao pé. Ele é um pouquinho mais grosso, ó, a gente pode ver. Na parte da frente aqui do cabedal, ele tem um mesh bem aberto e esse acabamento com costuras. Nós podemos ver que ele tem alguns pontos refletivos na biqueira. E agora vindo pra essa outra lateral, a lateral interna do tênis, o tênis é bem parecido, a gente pode ver aqui. É impressionante mesmo o acabamento dele, é muito bom, ó. Não sei se eu consigo mostrar muito bem aqui no close da câmera. E agora vindo aqui pro contraforte, ele tem um clipe plástico bem rígido aqui na parte de trás, olha, é bem rígido. E aqui nesse lado a gente pode ver aqui, ó, 361 Sensation. Agora vamos ver aqui o cadarço e a lingueta. Ele tem a marca 361. A língua, ela é bem grossa, ó, tem bastante enchimento de espuma e o colar dele também tem bastante espuma. Olha, é bem grosso mesmo. Depois na avaliação eu vou falar pra vocês o que eu senti nele. E aqui, pra quem gosta de ver a palmilha, 361, 1 degree beyond, muito bacana. E agora vamos vir aqui pra entressola, é uma entressola bem parecida com os tênis da ASICS. Muita gente fala que o CEO da 361 era o VP da ASICS, então por isso que ele tem tanta influência dos modelos da ASICS, mas eu não sei exatamente se essa história é uma verdade, né. Então a gente vai vindo aqui em entressola, a gente pode ver que ele tem duas camadas de EVA, uma que ela parece meio plastificada e a outra, esse EVA é tradicional aqui na maioria dos tempos, né. E agora vindo aqui pro solado, é um solado que também tem um design bem tradicional, como a gente pode ver, e também lembra os modelos da ASICS. Se a gente pegar um Nimbus ou um Cumulus, ele é bem parecido, aqui a gente pode ver que ele tem essa ranhura que parece o Guidance Line, né, da ASICS. As partes emborrachadas, elas são divididas, né, ó, como a gente pode ver aqui, é muito parecido mesmo. E aqui na parte interna do pé, ele tem um suporte plástico, bem rígido, ó, que é pra ajudar no controle do movimento e aumentar a estabilidade durante a corrida. O tipo de pisada dele, neutro-pronada, o drop dele é de 9mm e o preço sugerido é de R$ 499,90. Agora vamos dar uma olhada aqui na flexibilidade, ele é bem duro, não é tão flexível. Os modelos similares ao 361 Sensation são o Aguida Supernova Glide 7, o ASICS GL GT 1004, o Nike Structure 19 e o Under Armour Charger Bandit. Esse foi o unboxing do 361 Sensation. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal para receber todas as atualizações. Não deixe de seguir o Tênis Certo nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se você gosta de entrevistas, todas as terças-feiras tem um episódio novo lá no podcast. É só acessar têniscerto.com barra podcast. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho